Já faço um no vertical do Chico, agora que eu peço, pronto salgado. Pronto salgado? Tá aqui até a frente? Tá no mais alto. Beleza. Tudo certo? Cortável, confere aí. Trava bem o spoiler, tá? Aqui tem um marcador de G qualquer coisa. Tá zerado. Vamos fechar. As duas lacizinhas pra frente. Só botar aquela ali pra frente também. Paciente, bom voo até o regresso. Ele é mais rápido, tá? Aqui vai fazer a base afastada. Correr ali na asa, qualquer coisa, chama a base. Bom voo, bom voo. Planador Whisky pronto pra decolagem. Planador Whisky pronto pra decolagem. que não foi, né, não foi, né. Tô, tchau. Aqui vai chamar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Dão vento. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 E aí 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 Deixa eu ir vendo, eu vou acender aqui Aqui eu vou fazer o treino do vento da PIS-27, troca remédio Vou botar a PIS-27 e anima a PIS-27, vai dar o encolhimento do cabo O cabo está na grama, falou disso Está vendo, vira-paca Parador, whisky na escuta da roda Na escuta, prossiga Mantenha da vertical para o setor eco, devido a falta de sobate com whisky Positivo Parador, whisky, setor eco, 3.000 pés Parador, whisky, setor eco, 3.000 pés Positivo 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.